Olá, bem-vindo a esse vídeo. Aqui é Marcelino Araújo, 18 de sete de 2017, às 23 horas e 45 minutos. E essa é a leitura bíblica, diária de hoje. Hoje eu vou ler na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, os capítulos 1, 2 e 3. E eu convido você a acompanhar comigo essa leitura bíblica. Vamos lá então, vamos ler a palavra de Deus. A memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e chamou, com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz, a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabeis isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor e quanto me ajudou em Éfeso. Melhor o sabes tu. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que é de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou de entre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são imeneu e fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo, para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor, não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. E instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blásfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, do que amigos de Deus. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes, afasta-te, porque deste número, são os que se introduzem pelas casas, e levam cativas, mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres, resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice, sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio, para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, seja perfeito, e perfeitamente instruído, para toda boa obra. E bem, meus amigos, que acompanham comigo essa leitura, termina aqui, a leitura bíblica diária de hoje. Obrigado por ter acompanhado, que Deus te abençoe, volte sempre, que puder e que quiser, peço que comenta, curte, compartilhe este vídeo, nas redes sociais. Então fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus, e até amanhã, até a próxima leitura bíblica diária, se Deus quiser. Tchau! Tchau!